Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como rastrear e localizar qualquer telefone Android. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Pessoal, para rastrear um telefone Android vai ser necessário utilizar a mesma conta que está logada no telefone perdido ou roubado. Para rastrear o aparelho é bem simples. Com o navegador da sua preferência, em um PC ou telefone, você vai acessar o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Acessado o site, você vai efetuar o login com a conta Google utilizada no telefone perdido ou roubado. Assim que você efetuar o login, você vai selecionar o seu aparelho. No mapa acima, já vai ser exibida a localização exata do seu aparelho. Esse site vai permitir ainda você fazer as seguintes configurações. A primeira é tocar som. Quando você selecionar essa opção, seu aparelho perdido ou roubado vai começar a emitir um toque sonoro. Aqui vai ser possível também redefinir o seu aparelho para os padrões de fábrica. Outra opção dessa página é proteger o dispositivo. Essa opção permite que você bloqueie seu aparelho com o PIN, padrão ou senha dele. Essa função também vai desconectar a sua conta Google do aparelho. E é dessa forma que você vai rastrear e localizar um telefone Android perdido ou roubado. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau.